Oi gente, me chamo Cláudia Ferrari, sou artista há quase 18 anos, sou apresentadora, faço parte do coletivo Arte de Amar, faço parte da TV Web Arte de Amar e outras atividades artísticas a mais. Estou aqui para falar para vocês sobre a nona parada pela diversidade sexual de Bensejana, a qual sou apresentadora há quase 9 anos, já fui madrinha desse evento fantástico e esse ano a nona parada significa mais ainda para mim, porque nós vamos fazer em formato de live, será um festival do projeto Arte de Amar, da nona parada pela diversidade sexual de Bensejana, onde será um desafio maior ainda por conta da pandemia, nós temos que nos reinventar, continuar fazendo esses eventos, porque nós da comunidade LGBTQIA+, nos sentimos da obrigação ainda, apesar das dificuldades, continuar com esse evento tão maravilhoso que é a nona parada pela diversidade sexual de Bensejana. Então eu, Cláudia Ferrari, como apresentadora, como parte integrante coletivo, como uma das diretoras do projeto Arte de Amar, me sinto lisonjeada por esse ano, Deus me permite estar com saúde, para que nós possamos, juntamente com os demais artistas, que vão ter bandas, vão ter apresentações artísticas de dublagem, performances, vão ter cantoras, eu, Cláudia Ferraz, estarei comandando essa parte de shows, juntamente com o Jorge, e nós estamos muito felizes por poder realizar essa nona parada pela diversidade sexual de Bensejana. Eu me sinto grata, feliz, por mais uma vez estar nesse comando dessa festa. Espero que vocês gostem, curtam a live e vejam o quanto ela significa, principalmente hoje em dia, nos dias difíceis que nós estamos vivendo. Então eu, Cláudia Ferraz, deixo um beijo bem grande para vocês, espero que vocês curtam a live do dia 27 e possam estar presentes nos parabenizando por um evento fantástico que vamos fazer. Um beijo bem grande. Um beijo bem grande. E aí Tchau. 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 Tchau.